O excesso de informação nas redes sociais, uma carga desgastante. Viver em uma sociedade conectada nunca foi tão desafiador quanto agora. As redes sociais se tornaram uma grande fonte de informações, mas também uma fonte de estresse e ansiedade. Muitas pessoas descobriram que ficar alimentando constantemente suas redes sociais é um trabalho cansativo e pouco recompensador, especialmente quando suas postagens são amadoras e não recebem muita atenção. As pessoas estão hipnotizadas por uma intensa carga de informações, vendo a vida dos outros através da tela do celular e se comparando com as imagens perfeitas que vêm por lá. Mas ao final do dia, esse excesso de informações se mostra como uma carga desgastante. Muitos se trancam no quarto, cansados e exaustos, sem conseguir se conectar com as pessoas ao seu redor. A busca por likes e seguidores se tornou uma obrigação. Mas o retorno é pouco significativo quando, comparado ao esforço e tempo gastos, as pessoas estão perdendo a capacidade de se conectar com o mundo real e, ao invés disso, se trancam em suas bolhas virtuais. É importante lembrar que as redes sociais são apenas uma parte da vida e não devem ser priorizadas acima de tudo. É importante encontrar o equilíbrio entre o tempo online e o tempo offline para que possamos ter uma vida saudável e conectada com o mundo real. É hora de desacelerar, respirar e se conectar com o que realmente importa, a vida real com familiares e amigos reais. É isso.